que vocês têm problemas aqui familiares. Você não tá conseguindo guardar isso, você não tá querendo causar problemas em outras famílias. Não vou maltratar tanto não, mas pra nós um podre do seu irmão que ninguém sabe. Não precisa ser um podre, tipo mais podre. Sabe o que eu tô sentindo? Já deu pra ver assim que vocês têm problemas aqui familiares. Se você não tá conseguindo guardar isso, você tá querendo causar problemas em outras famílias. Não tem podre de vocês, são irmãos desde que vocês nasceram, pelo que eu saio. E não tem podre do outro pra contar, porque se for parar pra falar dos meus irmãos aqui, dá um plantão de 24 horas, né? Olha, não, sinceramente, se eu fosse o seu problema. Então vai tomar uma. Nossa senhora! Qual o prazer é? Não, não é nem pela família, é porque eu preciso do dinheiro, tá do Clavadas?